Seguindo essa série da Canton Fair, o que você tem que levar? O que eu recomendo você colocar na mala pra não passar perrengue? O que você não vai encontrar por lá? E é claro, né, esses limites, um pouquinho de bagagem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracar e aqui a gente fala de importação empresarial. E aqui eu estou falando, tem outros vídeos que você pode seguir nessa playlist aqui, que eu já comentei outras coisas da Canton Fair. Se você está indo pra lá ou está indo pra China, vale a pena você assistir tanto esses vídeos novos como os antigos que estão aqui no canal, né, pra se atualizar e não passar perrengue. E se você não está inscrito aqui no canal, tem um monte de vídeo legal falando de China, de viagem, você está assistindo, você está acompanhando, você está anotando, mas você não está inscrito. Então, se inscreve aí, ativa o sino, que eu estou postando esses vídeos da série, vídeos pra ajudar você a fazer esses negócios. E os negócios, é claro, serem mais eficientes, tudo que você comprar da China vai ser melhor. A primeira coisa que eu diria pra qualquer um levar, que você vai ter bastante dificuldade, vamos pegar o tema em si, saúde. Se você vai viajar, é interessante você ter um seguro saúde, isso é o ponto. Caso você precise de alguma emergência, pelo menos você está coberto e não vai ter nenhum problema. Principalmente pra China, que te cubra algumas coisas de... Começou, acho que ficou mais popular na época do Covid, que se você não comprasse seguro saúde, na hora que você voltasse, vamos supor que deu teste positivo, o seguro cobria até hotel, hospital, os outros testes. E quando eu estava na... Acho que uma vez que eu... Era pós-Covid, assim, logo estava aberto, eu fui para os Estados Unidos, estava na Califórnia. Aí fui voltar, precisava fazer o teste, né? Deixei pra fazer o PCR lá, que lá tem que fazer lá, não tinha outra escolha. E, cara, foi 170 dólares por pessoa o teste. Então, assim, se eu tivesse um seguro, isso cobra, de repente, do que foi, entre outras coisas. Então, pra China é a mesma coisa. Relacionado à saúde ainda, uma caixinha de remédio. Tem os remédios na China? Tem. Só que você vai ter que saber, primeiro, o nome, pelo menos, o nome do princípio ativo, que até seria fácil, usando a internet. Só que é importante lembrar que a internet lá, o Google, não funciona. Então, seu VPN tem que estar funcionando na hora. Então, já começa a colocar algumas variáveis que podem ser complicadas. O que eu recomendo você fazer, então, é levar uma bolsinha ou um kit, né? O que eu faço, geralmente, é pegar aquelas bolsas ziplocs pequenininhas, assim, ó. E em cada uma, eu coloco saquinhos, ou coloco três, quatro diferentes, tudo etiquetado. Não coloco muito, tipo, coloco uma cartelinha de um, meia cartelinha de outro. Você pode colocar remédio pra dor de cabeça, que funciona pra você. Remédio pra enjoo, remédio pra fígado, remédio pra não sei o quê. Todos os remédios que você costuma usar, né? Num período aí dos últimos seis meses, que você sabe o que aconteceu, leva pra lá. Leva um anti-inflamatório, faz alguma coisa, deixa tudo certinho. Dor. Isso é o que eu recomendo você colocar, porque você vai ter dificuldade pra levar pra lá. E, principalmente, é claro, seus remédios controlados. Então, aconteceu até um caso, de uma vez que a gente estava na China, e um cliente começou a ter... Falou que estava se sentindo mal, estava meio com falta de ar, e estava assim... A gente não estava entendendo, ele falou, pô, vamos tomar um ar. Isso era segundo dia de feira, tipo, onze e meia da noite. Ele ligou pra gente no quarto, que estava passando mal, e começou assim, eu falei, não, vamos dar uma volta. A gente foi dar uma volta, assim, no hotel com ele pra ele tomar um ar. Não melhorou, não melhorou. E, no caminho, ele falou que ele estava começando um tratamento pra ansiedade, síndrome do pânico, e ele decidiu não trazer os remédios dele, porque ele achou que estava bem, né? Então, eu não recomendo você fazer isso, se estiver no meio do tratamento. O que a gente fez pra ele, na verdade, a gente teve que ir no hospital uma noite, teve que explicar o que estava acontecendo, e ele conseguiu uma receita, depois de umas duas, três horas aí, pra resolver, né? E fora que, no outro dia, a gente acorda às cinco também pra começar a feira. Ele acordou um pouco mais tarde. Então, pra evitar esse tipo de estresse, problema pra você mesmo, leva, e se possível, na mala. Se ele for um remédio controlado, eu recomendo ainda mais nem só colocar nesse saquinho que vai na sua mala de despachar. Porque eu não recomendo isso aí com um montão de pílula na sua mochila. Você coloca na mala que você vai despachar, né? Agora, se tem algum remédio controlado, leva a receita. A receita em português não serve pra nada, vamos falar assim, teria que ter ela traduzida. Nunca me pediram receita, nunca vi pedirem receitas pras pessoas, pros passageiros que eu levo. Só que é um, assim, é um senso comum que eu recomendo você tá lá uma receita dizendo o que são aquelas pílulas, né? E aí você carrega essas dos controlados na sua mochila pessoal. Na sua mochila de costas, na sua bagagem de mão, essas assim. Então, seguro saúde, você pode comprar com a agente de turismo, pode comprar com o seu próprio cartão de crédito internacional, empresas que fazem isso. Baixa o aplicativo, já fica lá. E também esses remédios. Do seguro saúde, muitas das vezes, eles estão fazendo, em vários países, você consegue a prescrição online. Então, com a prescrição online, teoricamente, você poderia comprar esse remédio em vários lugares. Na China, alguns remédios você vai conseguir comprar com essa receita online, mas outros você não vai e eles vão ter que mandar aquele médico pra sua casa ou pro seu hotel, né? Que é como os seguros enviam. Vamos falar, então, agora das outras coisas que você tem que levar, que o principal pra mim é esses remédios, tá? Segunda coisa, você vai ter que levar dinheiro. Então, parece óbvio, né? Mas as pessoas que estão acostumadas a viajar pra vários países e nunca foram pra China, pegam um cartão internacional, mandam mensagem pra gerente, dá aquele aviso viagem, fala que vai ficar no país tanto tempo e só usa o cartão. Todo lugar aceita cartão. Mastercard e Visa, todo lugar aceita. Comum. Não vai passar perrengue, não falta, saca dinheiro se precisar, já direto na moeda. E na China? Na China não vai funcionar. Por quê? A China tem uma própria bandeira de gerenciamento de cartões que é a UnionPay. Não tem Mastercard, não tem Visa, não é popular. Até tem, mas não é popular entre os chineses. E se não é popular, o chinês, a lojinha, não vai ter a máquina que aceite Visa. Não vai ter a máquina que aceite o Mastercard, muito menos a Max ou outros que você tenha, tá? Eles não vão aceitar isso. Não vai ter caixas eletrônicos que paguem os direitos pra usar a Mastercard, porque afinal a Mastercard teria que tanto fazer a parceria com a UnionPay, como pagar uma porcentagem, né, pra própria UnionPay por estar usando a rede deles. E por mais quesitos, na minha opinião, assim, eu não sei, não dá pra afirmar com certeza, o meu palpite seria em relação à segurança das informações. Porque seria um cliente Mastercard e a China prefere ter o controle total do usuário que tá sacando esse dinheiro, né? Então são só alguns lugares. Então você leva o cartão pré-pago? Porque existem sim, tá? Alguns lugares que você pode sacar em dólar direto ou em Yuan direto usando esse cartão pré-pago internacional. A gente até tem um cartão aqui que a gente recomenda os clientes levarem, que é um que funciona. No entanto, é a minoria dos caixas, mas assim, a grande minoria dos caixas e a minoria das lojas que vão aceitar. O que eu recomendo você levar, então, é dinheiro em espécie. Ah, Lincoln, mas eu levo Yuan? Não. Leva dólar americano. Notas novas, o dólar americano. E você troca logo no aeroporto um pouco pra ter um pouco de Yuan e conforme você vai estando, você vai estar na feira, vai ter lugar pra trocar lá. Dependendo do seu hotel, ele deixa você trocar 200, 300 dólares por dia. E aí você vai consumindo aquilo aos poucos. Você usa aquele dinheiro pra você ir gastando no seu dia a dia, né? Remédio e dinheiro, vamos falar de roupas, né? Roupa, bagagem. O que você tem que levar? Cara, os chineses não são formais. Assim, quem tá acostumado a fazer negócio com a Europa ou às vezes até com uma multinacional americana, pra uma feira americana, sabe que se você for um homem, você vai ter que estar de social, camisa, potencialmente até blazer, pra visitar uma feira de negócio, senão vão te olhar meio estranho. A mesma coisa, mulheres, né? Vão estar de camisa, salto, pra causar essa impressão. Na China é o oposto. Os chineses têm uma mistura, meio que de... não tem uma separação de pessoal profissional, é tudo uma coisa só, então é bem bagunçado. Se você tiver de tênis, de academia confortável pra você andar, não tem problema nenhum, você vai causar a mesma impressão, porque o que conta lá é a negociação e quem tem dinheiro pra pagar. Eles não querem saber muito como você se veste, porque lá eles têm russo que vão de shorts e chinela pra feira, tem o pessoal da África que vai... Eu esqueci o nome, sempre me falam, com aquele pijamão, né? Que é uma roupa só. Tem a roupa muçulmana, tem a roupa do pessoal do Paquistão e da Índia que também é uma roupa específica e o pessoal se veste assim, todo mundo é atendido igual lá, né? Os chineses vão te tratar da mesma maneira. Então, a preferência de roupas é você usar as mais confortáveis possíveis, porque se você pegar lá aquele negócio que mede o passo do celular, você vai andar pelo menos, pelo menos, 10 a 15 quilômetros por dia, durante cada dia da feira. Então, se você ir com um tênis novo ou um tênis que te machuca, você vai acabar sendo prejudicado pros próximos dias. Você vai conseguir fazer isso no primeiro dia, mas no segundo dia você já vai estar dolorido, né? E em mala, só pra você saber, se você não tá indo de business class, se você tá indo de classe econômica, que deve ser a maioria, você vai ter duas malas de 23 quilos, tá? Então, é importante caso você tenha uma balança portátil, até o pessoal que vai no nosso grupo, né? Que vai na nossa missão, a gente dá lá uma balança portátil pra eles utilizarem, espesar a própria mala, principalmente na volta que o pessoal coloca catálogo. Caso você não tenha, né? Você pode comprar um no Mercado Livre pra você levar. É útil nas viagens pra você não estourar. E tem a bagagem de mão, que tem aquele limite igual do Brasil, aquele espaço que você tem. E o que eu recomendo, a sua bagagem de mão, coloca uma mochila de costas, não muito grande, porque se você quiser descer, vamos supor que você tenha lá 5 horas no aeroporto, 6 horas, pros mais aventureiros, você pode descer, entrar no país, tomar alguma coisa, muito rápido, e já voltar. De novo, pros mais aventureiros, né? Se você não é, não vai arriscar fazer isso. E aí, às vezes, com uma malinha de rodinha, você não vai conseguir fazer isso, ou você vai ter que pagar o aluguel do próprio aeroporto pra colocar naqueles armários, sua mochila, e pegar na volta. Mas é isso, eu acho que eu cobri os principais tópicos, porque o resto, com dinheiro, roupa e remédio, você sobrevive na China, você não vai ter muito problema, principalmente, porque sua viagem vai ser pra poucos dias. E só um toque final pra Covid, é importante sempre se antenar com o que você precisa levar de certificado, né? Eles estão pedindo um certificado de vacinação e um PCR com 48 horas. Não me pediram isso na imigração, não me pediram, eu levei, tava certo, não me pediram, foi como se não precisasse de nada. Mas, se exigirem isso, tenha isso salvo, tenha isso impresso, que talvez você vai precisar e pode dar um problema na entrada. Então é isso, pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu tento responder e até o próximo vídeo.